Não é segredo para ninguém que a Santa Casa Carolina Malheiros tem andado sufocada pelas dívidas. Só que nessa terça-feira o hospital pôde literalmente respirar mais aliviado. Graças à campanha realizada na missa de Corpus Christi e ao auxílio do Ipefai, um respirador artificial de altíssima qualidade vai atender recém-nascidos em estado grave. É a realização daquele trabalho, né? Colaboração da comunidade católica no dia do Corpus Christi e está aí o resultado. Para mim é uma alegria poder estar aqui nesse momento em que é entregue esse respirador neonatal, fruto de toda uma campanha da Corpus Christi, a ajuda de tantos irmãos que estiveram naquela celebração e também da Unifai, né? Que deu a sua contribuição. Então, nesse momento, a Santa Casa é qualificada para poder atender essas crianças do neonatal e, como igreja, certamente fica sempre um empenho de respondermos às urgências, necessidades da saúde, né? Junto à Santa Casa, que está se empenhando de todas as maneiras para superar as suas dificuldades. Olha, o Ipefai foi a pedido da Santa Casa, né? Para que colaborasse com a aquisição desse respirador. E nós, como somos uma entidade que não visa lucro, né? E a gente atua nessa área de ensino, na área principalmente de colocar estagiário no mercado, nós separamos uma verba para que pudesse complementar a aquisição desse respirador. E o respirador infantil chegou à Santa Casa, após doações de R$ 23 mil dos católicos e outros R$ 12 mil do Ipefai. É dinheiro que se converte em sopro de vida no peito de quem mais precisa. De fato, o São João tem uma importância regional. A nossa Santa Casa recebe vários pacientes e em vários tipos de complexidade, os mais críticos e os não tão críticos. E um equipamento como esse traz uma segurança e uma garantia muito maior na condição de manutenção da vida de todos os pacientes. Se falando de neonatais, de recém-nascido, esse equipamento nos favorece muito na garantia da qualidade do atendimento e também na condição de reanimação desses pacientes. Os funcionários do hospital passarão por treinamento para que possam operar a máquina, que foi comprada com R$ 12 mil de desconto, depois de negociações feitas pela doutora Marta Damasceno. Com essa doação nós vamos poder salvar muitas vidas. Os nossos bebês prematuros que nascem aqui na cidade, rotineiramente tem que ser transferidos para uma UTI. E esse aguardar o tempo que eles ficam aqui na Santa Casa, com essa máquina nós vamos dar condição e muito mais segurança. garantindo a essas crianças a possibilidade de sobrevida sem nenhum risco, sem nenhuma lesão ou problema que possa acontecer, caso ele não seja ligado, conectado a um equipamento como esse. Nós somos uma grande família de todos os humanos, né? E ser cristão é servir a humanidade. A igreja não é gueto, a igreja é servidora. Então quanto mais a gente se abre para que a saúde, a educação, as urgências básicas da vida, suas necessidades sejam atendidas, é Cristo, né? Vida para o mundo, né? E Ele vem dar a vida para que tenhamos vida. E cada cristão que entende que doar o seu tempo, seus bens e partilhar, multiplica a multiplicação dos bens para que todos se saciem e possam assim testemunhar a experiência do reino de Deus.